Oi pessoal, agora é sua chance de se divertir com isso! A magia do Disney Junior invade o Fox Channel todos os domingos! Não tô acreditando! Das 7 às 10 da manhã! Você quer o Pindy de volta? Com muitos amigos! Isso vai ser um parto a você! Histórias e aventuras incríveis! Foi muito divertido! Para ir e brincar! Legal! Pra curtir mais ainda, a gente te espera no Disney Junior! Onde a magia começa!